Estou na tua casa, mas não sinto tua presença Estou perdido dentro do meu próprio lar Eu acho que eu perdi o meu primeiro amor Eu prego tua palavra, eu ministro os teus louvores Vejo muitos quebrantados na omissão Mas não recebo nada do que vem ver de mim Preciso reencontrar aquele amor que eu perdi Se me ajude a lembrar onde caí Jesus Comprado com sangue Marcado com tua opção Comprado com sangue Eu sou Eu sou Comprado com sangue Marcado com tua opção Comprado com sangue Eu sou Eu sou Eu sou Comprado com sangue Eu sou Eu sou Comprado com sangue Marcado com tua opção Comprado com sangue Eu sou 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 Marcado com sangue Marcado com sangue Marcado com tua opção Eu sou 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 Eu sou